Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo aqui para o canal da GF Criativo. E o vídeo de hoje é um comparativo de sites e aplicativos que nos ajudam a fazer o nosso controle e o acompanhamento da nossa carteira de investimentos. Então, de uns tempos para cá, várias opções de investimentos e de plataformas para fazer investimentos vêm aumentando. Então, a gente tem várias corretoras, a gente tem os nossos bancos, temos também a questão de robôs investidores, corretoras de criptomoedas e a gente precisa ter uma organização para a gente não se perder. Então, da mesma forma que nas nossas finanças pessoais a gente precisa ter um controle das entradas e das saídas, a gente também precisa ter um controle eficaz sobre a nossa carteira de investimentos. E principalmente porque muitas vezes eles estão dispersos em vários lugares. Então, esse acompanhamento, ele ajuda a gente a centralizar tudo. A gente pode fazer isso por meio de uma planilha, mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem plataformas, existem aplicativos e sites, vários deles gratuitos, que ajudam nisso. Antes de falar especificamente dos aplicativos, eu quero mostrar aqui para vocês, imagino que boa parte já conhece, já tem acessado, pessoas que investam principalmente em tesouro direto e renda variável, o canal eletrônico do investidor, o CEI. Ele é organizado, quem é responsável por ele é a Bolsa de Valores, a B3. E aqui basicamente é um portal que fica consolidada informações dos seus investimentos, investimentos que você tem nos bancos e nas corretoras. Então, aqui você vai ter informações das ações, do tesouro direto, derivativos, se você faz também em préstimos de ações, também vai aparecer aqui dentro, aluguel de ações. Então, você consegue acessar, você já vai ter uma conta criada aqui, uma vez que você já tem a conta em corretoras, e você consegue acessar essas informações. Então, estou mostrando porque alguns dos aplicativos que a gente vai ver, eles puxam as informações dessa central aqui. Então, já para mostrar o que é o CEI. E aí sim, vamos então entender quais são as opções, além, por exemplo, de uma planilha de Excel, que a gente tem para fazer esse controle e acompanhamento dos investimentos. Mais um comparador que eu quero ajudar você a escolher o melhor controle, a melhor solução para você, mas essa resposta é você que vai definir. Eu vou mostrar aqui alguns quesitos, então quais são os tipos de investimentos que dá para cadastrar na plataforma, se tem custo ou se não tem, se tem só para site, versão computador, se tem também o aplicativo para celular, vou mostrar se tem a integração automática ou não, nota na Play Store, número de downloads. Mas aqui eu quero mostrar que cada pessoa avalia um ou outro de uma forma diferente, parecido com carros. Então, a minha sugestão é, vista as opções, essas principais opções listadas, faça um test drive. Em todos eles, a abertura de conta é gratuita. Então, vai lá, vê a questão de interface, da integração, vê aquilo que você acha que combina mais com o seu perfil. Primeiro desses aplicativos é o Gorila. O Gorila foi fundado em 2016, nesse momento ele não tem nenhum custo, ele não tem mensalidade. E no Gorila você consegue cadastrar as seguintes categorias de investimentos. Então, renda fixa, que dentro de renda fixa vai estar CDB, LCI, LCA, debêntures, tesouro direto, poupança. Tem também a categoria fundos, fundos de renda fixa, fundo de ação, fundo multimercado, fundo cambial. Ações, fundos imobiliários, criptomoedas, o mercado futuro e BDRs, Brazilian Depository Receipts. Então, são ações, recibos de ações que você comprou de outros países. O Gorila, ele tem a integração com o CI, que a gente acabou de ver. Então, ele já puxa boa parte de informações relacionadas a ações, fundos imobiliários, tesouro direto, ele já puxa. Ele acabou de fazer uma parceria com a corretora Genial. Então, também tem uma integração direta de quem tem informações lá, quem tem investimentos lá. E eles têm integrações com corretoras de criptomoedas. Normalmente, com a Bitcoin Trade, Foxbit e Mercado Bitcoin. Justamente as três maiores corretoras de criptomoedas aqui do Brasil. Ele tem a versão mobile e a versão pelo computador, a versão web. Na versão mobile, ele está com uma nota na Play Store de 3,5. E na própria Play Store, mais de 10 mil downloads. E aqui, o diferencial que eu destaco do Gorila é a integração com corretora de criptomoedas. No momento, é a única plataforma que tem essa opção. Então, para quem investe no mercado das criptomoedas, é uma solução bem legal para ter esse acompanhamento completo da carteira. Aí, a gente tem o Real Valor. Real Valor fundado em 2017. Também não tem mensalidade. Muito parecido aqui, as categorias de investimento. Renda fixa, fundos, ações, fundos imobiliários, criptomoedas futuro e ações americanas. Integração também com o CI e com o portal do Tesouro Direto. Ele também tem a versão mobile e web. A nota na Play Store. Uma nota até 5. Esqueci até de comentar aqui no caso do Gorila. Uma nota de 0 a 5 aqui. 4,8. Uma excelente nota. Mais de 100 mil downloads na Play Store. E o diferencial é a questão de metas. Então, você pode vincular seus investimentos com metas. Que para a educação financeira é muito importante. Aí, a gente tem o Flipper. O Flipper recentemente foi comprado pelo Grupo XP. O Flipper foi fundado em 2017. Também não tem mensalidade. Categorias gerais de investimento. Ele tem renda fixa, renda variável e fundos. E aqui, ele tem um diferencial em relação a esses outros que a gente viu. Ele não integra com o CI. Ele tem integrações diretas com as corretoras ou com os bancos. Normalmente, são esses que eles oferecem. A corretora Ágora, o Banco do Brasil, o BTG Pactual Digital, a Clear, Isinvest, Itaú, modalmais, Orama, Rico e XP. Então, é que ele já puxa esse vínculo direto das corretoras. Ele só tem a versão mobile. Na Play Store, ele está com uma nota de 2.2. Mais de 50 mil downloads. E como eu falei, o diferencial é essa integração direta com as corretoras e com os bancos. A gente tem o Kinvo. Kinvo fundado em 2017. O Kinvo é o primeiro que vai ter uma opção paga. Então, ele tem a versão gratuita. Versão gratuita com menos recursos. E é uma versão só para o mobile. A versão paga, ela vai ter mais recursos, principalmente relacionados à análise dos seus investimentos. Mensalidade é de R$14,90. E aí, você também vai ter acesso na versão web. Categorias que você pode cadastrar lá dentro. Ações, fundos imobiliários, BDR, criptomoedas, moedas, fundos, previdência e renda fixa. Integração com o CI e com o Tesouro Direto. Então, todos esses casos, você pode fazer a integração automática. Ou você pode também fazer os lançamentos manuais. Fica a seu critério. Nota na Play Store, 3.6. E mais de 100 mil downloads. Temos o SmartBrain. O SmartBrain é uma solução que, se a gente for ver, ela até já é mais antiga, de 2004. Mas é porque ela sempre foi muito voltada para o profissional de finanças, para as instituições financeiras. Para a análise deles. Mas aí, eles criaram uma plataforma, uma solução para o investidor. Então, essa solução não tem mensalidade. Lá dentro, você pode cadastrar renda fixações, fundos imobiliários e fundos, de uma maneira geral. No momento, eles não têm integração. Então, é um lançamento manual que você faz. Tem a versão mobile e a versão web mais completa. Nota na Play Store, da versão mobile 4.2. E mais de 5 mil downloads. E o grande diferencial é a simulação dos seus investimentos, que a plataforma possibilita. E aqui, eu estou comentando na adição dos ativos. A gente tem a integração e a adição. E nessa adição, você lança só quando você fez a compra ou a venda. Porque toda a questão de atualização, de cotação, o grande lance das plataformas é atualizar isso automaticamente para você. Aí, temos o Trade Map. Trade Map fundado em 2017. Mensalidade. Também tem a versão gratuita. E eles vão até um plano de R$150. Eles têm, no final das contas, três planos. Um gratuito, um no meio do caminho e um de R$150. Naquela ideia é parecida com o Kinvo. Os planos pagos, eles dão direito também ao acesso web da plataforma. Caso contrário, na versão gratuita, você só tem acesso a mobile. Categorias que você pode cadastrar. Renda fixa, ações, fundos imobiliários e fundos. Integração com o CI, nota na Play Store 3.1, mais de 500 mil downloads. E o diferencial também é relacionado à simulação de carteira. A gente tem o Meus Dividendos. Já é um portal bem tradicional aqui no Brasil. O grande lance sempre foi para algo vinculado, mas análise fundamentalista das ações. Então, indicadores, data de dividendos. Então, uma plataforma que já existe há um certo tempo, mas que mais recentemente eles criaram essa versão também de você colocar a sua carteira lá dentro e acompanhar. Então, também é gratuito. Categoria de investimento, renda fixa, ação, fundos e fundos imobiliários. Não tem integração, então seria manual, cadastro. Só tem a versão web. E o diferencial é bem nessa parte de ações e fundos imobiliários, numa análise mais fundamentalista. Ferramentas de análise setorial, mapa de vacância dos fundos imobiliários e agenda de pagamento de proventos. E, por fim, a gente tem o Buster System, também uma plataforma, um site super tradicional. O intuito principal dele não é esse acompanhamento da carteira, mas ele também tem essa função lá dentro. O Buster, ele é uma comunidade, ele funciona muito bem como um fórum geral de finanças e investimentos. E lá dentro ele tem o Buster System, que é justamente uma carteira de patrimônio que você pode colocar lá dentro. Então, aí você coloca renda fixa, ações, ações estrangeiras, fundos imobiliários, fundos, até imóvel, você consegue cadastrar. É uma coisa mais manual, então não vai ter integração, apenas versão web. E aqui a assinatura do Buster, nessa versão mais completa que dá acesso ao Buster System, é anual, né? Aqui no caso é R$249,90 por ano. E aqui um resumão final dessas opções. Então, a gente vê aqui, no meio do caminho podem ir aparecendo outras soluções. Então, nesse momento do vídeo que eu coloco aqui, são as principais opções. E também os valores, os números podem ir mudando. Então, são números desse momento da gravação do vídeo. A fundação de cada um deles, os valores, então aquilo que eu falei para vocês. Tem gratuitos, tem pagos. Tem funções extras em alguns, em outros não. As categorias, então alguns tem mais, outras menos. Mas de uma forma geral, todo mundo trabalha nessa ideia, renda fixa, renda variável. Alguns tem integração. Vejo como uma grande vantagem de usar uma solução dessas ao invés de uma planilha. E alguns tem as versões só mobile, outros tem a versão web. E boa parte deles tem as duas. Então, é aquilo que eu falei. Faça o test drive, veja aquele que combina mais com o seu perfil. E facilite sua vida nesse acompanhamento dos seus investimentos. Você só não pode deixar de lado esse acompanhamento. Aí, cabe a você decidir. Vai ser numa planilha, vai ser num desses sistemas e aplicativos. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, já usou alguma outra solução ou alguma dessas e quiser falar a experiência, coloca aqui embaixo. Vai ser um prazer enorme. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.